Música Eu, ó, tenho orgulho, bato no peito e digo nunca dormi numa aula Aí mete Dormia em casa, né? Dormia em casa um pouquinho, mas na aula nunca dormi não Tô sabendo, vai Falar que eu estudei, assisti na íntegra O primeiro programa, porque eu tinha pego algumas partes Mas assisti na íntegra e fiquei assustado Por quê? Já começa assim, pô, naquele lado do maior órgão do corpo humano Já ia responder intestino, já ia errar Hum... Entendi Assim, não tendo matemática, eu tenho chances Hum... Porque eu sou total de humanas Mas vai ter matemática, mas é aquela matemática básica, vai dar bom Não vai dar não Sei que você já vai perguntar, eu espero um P3 Não quero sair em último, gosto de um pódiozinho sempre Acho que um P3 tá bom aí, parece que o Danilo é um cara, mano A mais aí, Itália, vários cursos E eu acho que é por aí, B3 P3 tá bom pra mim Véi, Vampi, tudo que tu faz, vai pra desafio de não sei o que, tu ganha Ah, é, tweet Ivo de não sei o que, tu ganha Tudo você chega, irmão, não tem como, velho É um mito Ó, Cid Olha isso aqui, Cid Você não tem 35? Você não tem 35? Eu tenho 35 Eu tenho 37 Eu tenho 37, Cid? Eu tenho 37 A diferença é que eu já transei muito na vida Então eu tenho um corpo um pouco mais desgastado Do que você, né? Essa é diferente Por isso que eu tô com essa cara Tô com uma caninha de mais novo, é isso A fera! Ele... Quem não conhece esse cara... Ah, que legal! Quem não conhece o Dilera, não tem internet, pô Deixa eu só fazer uma pergunta aí Tem... Eu tô pela cota, cê sabe, né? É, vai ter mais vida pra quem anda a cota? Como que é? Todo programa eu tenho... Aceita chupeta de deficiente? Não quero não Aceita o apetito Obrigado, quero não Vai ficar zero, viu? Não, 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 tô tranquilo Mas todo programa eu tenho meu aluno Acredito que o teu ensino médio, o teu ensino fundamental foi diferente do de todo mundo Ah, foi gostoso, né, véi? Tipo, sair todo dia pra fumar com a diretor Era o rolo da porra, cara Porque era mandar todo dia pra fora da sala Professor Pode falar, velho vampiro Ninguém trouxe um presente pra você Eu trouxe pra você uma cerveja 00 Ai Posso te entregar depois aí do programa A gente pode sair, né? Porque agora é hora de aula, não Puxa saco Aí o Milton Tá comprando, né? Eu tô sentindo Eu tô sentindo Eu tô sentindo Eu tô sentindo lá da Xiaomi Pra você aqui, ó, professor Eu sou lá da Xiaomi Eu vou falar das regras aqui Depois eu pergunto pra vocês Tem alguma dúvida E a gente segue Beleza? É eu mesmo, é eu mesmo Vocês vão chegar no segundo Todo mundo com três vidas Então vamos pra última do primeiro ano aí Sentiu o drama, né, galera? Como é que é, ó? Começou tranquilo Olha aí, ó Quantos dias tem o mês de setembro? Tempo! Mas é ano bissexto ou não é, BT? Aí, aí, aí a pergunta, né? Pertinente, não é? Interessante, né? Vai enviar não, Cid? Ai, não enviei! Ai! Velho, vã, Cid! Professor, professor! Eu juro que eu escrevi professor Eu só não enviei professor Eu usei até a técnica aqui, ó Do, 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 do dedinho aqui, ó Eu fiz o cálculo do dedinho e eu errei Nossa! Ah, ela não pulou! O dedinho tem um segredo Só que eu fiz o contrário O dedinho tem que repetir, né? Dilera, velho vamp e man Eles perderam uma vida, velho Nossa! Já! Cid, você ia colocar 31, mano? Eu cheguei a botar 31 Daí eu recalculei aqui meu dedo Aí eu falei, não, peraí Tem alguma coisa errada Eu me enviei! Eu me enviei! Ah, olha, se não enviou Desculpa, professor Tem que ser a regra pra todo mundo Se não enviou, não vale Várias paradas Eu tava desenhando várias paradas Calma, calma Ó, a gente consegue ter acesso Ao que tava na tela No momento que acabou o tempo Beleza, beleza Se tiver o conteúdo A forma, a gente vai relevar Justo, obrigado Ânimos à flor da pele Ânimos à flor da pele A galera querendo se eliminar Na sujeira Matheus, Carlos Que isso, velho vamp? Acabem enviando A distância pra rua A distância Eu botei a terra A distância pra lua E ainda botei um fake Embaixo da bandeira americana Da missão NASA Dá mais meia ponto pra ele Era a última do segundo Fomos pro terceiro Desculpa Passamos? Tá maluco, hein, BT Passamos, hein Passamos tranquilo Passamos tranquilo Ontem Maria disse Depois de amanhã Será quarta-feira Que dia é hoje? Que que foi, velho? Ah não, Cid Bota a resposta do Cid aí Bota a resposta do Cid aí Colocou domingo, eu vou chupar ele Ontem, hoje e amanhã Que... Peraí, depois de amanhã Que dia é hoje e amanhã? Não Ô Cid, me explica isso aí, cara Mas é o quê? É o amanhã da segunda Eu lancei um bait Não sei se alguém caiu Deixa eu ver a resposta Do velho vampir, velho Ele tá muito inseguro Ah, era um bait? Olha que pilantra Líquido É, o líquido você colocou O que tá aí dentro Líquido, gasoso Faltou o sólido Que era o gelo, né Tá pra ver que tá escrito O negócio ali Eu tava começando a escrever Líquido, gasoso e poluído Faltou o que tava aqui dentro Massa cinzenta Mas, pô, eu comecei a escrever E aí, velho, voltou E aí eu comecei De novo E aí, só lidou E fedeu Em qual país Foi inventado O chuveiro Que aí? Em qual país Foi inventado O chuveiro elétrico? Aí eu caí no Murphy, velho Nossa Caraca, se eu colar Do Cid e perder Fedeu, né Não sei não, gente Tá brincando Colei, Cid Colei, Cid Não é possível Cara, vamos ver Tem muita chance De ter dado errado Vamos ver a resposta Do Cid Que é a que tá Mais importando aqui agora, velho Nazista Brasil Acabou, velho Amassa Amassa É mesmo, velho Mas é, mas é O chuveiro elétrico Você não vê em nenhum lugar É só no Brasil mesmo Brasil, pô Verdade Eu te amo, Cid Eu tinha botado a Alemanha Olha aí, olha aí Pô, ia botar a Inglaterra Eu falei, pô, mano Resposta na tela aí Deixa eu ver De novo Cid Eu vi uma matéria esses dias Falando que só no Brasil Tem chuveiro elétrico Eu fui pela lógica O nosso país É o único lugar Onde tem gênios o suficiente Pra misturar energia elétrica Com água Na hora de tomar banho Então só podia ser Brasil Tem umas coisas que eu decorei Que é coisa Brasil Chuveiro elétrico E a torta holandesa Também é brasileira Isso Essa eu sei Mentira É de Campinas É verdade É de Campinas E aí quando ela veio pro Brasil Ela trouxe a ideia dessa torta E acabou utilizando os ingredientes Que aqui tinha Que era como a base do biscoito lá Aquele biscoito de maisena Né O creme e o coisa, mano E o ganache de chocolate É isso mesmo Que gostoso Que delícia Que da hora mesmo Ai, tô de dieta Tô de dieta Maior dieta que o Brasil já viu Não tem outra A maior dieta que o Brasil já viu Ela tá rolando Então eu não posso nem pensar Em torta holandesa Torta brasileira Eu não quero nem saber Tá dieta? Começou hoje? Vai começar amanhã, Dileira Vai começar amanhã Ah, tá Porque se faz um mês Não tá dando certo não Quanto é? 148 Dividido por 4 Ah, aí você cagou na minha cara 148 Dividido por 4 24, Dileira É, 24 Tá errado Vírgula alguma coisa A vírgula tá errada, né? A vírgula levou na vírgula ali Ah, então agora eu entendi Não, mas é o contrário Ah, tem a questão do zero lá, né? Exato Nossa senhora Não vai dar tempo de fazer não Vou dar mais... Perdi, galera! Já disse que eu não sei matemática Tentei fazer um cálculo aqui no meu papel Calma, as pessoas que a gente tá nervoso Ai, faltou um número! Parece que nós não sabemos o básico, né? Eu posso usar minha pergunta... Meu negócio vai valer a resposta que eu mandei Porque faltou um zero Mandi, você quer usar a sua alternativa, Mandi? Eu vou dar essa... Eu vou dar Mandi, velho Querem usar a alternativa de vocês? Quanto é 100 vezes 101? Resposta 10.010 Resposta 1.001 Ou resposta 10.100 Droga, minha conta não deu nenhuma dessas alternativas Aqui acabou Dá mais uma vida pela cota Cota, cota de deficiência Eu posso dar um coração meu pro Dilera? Não moscou em nenhum momento, velho Talvez não tenha usado uma ajudinha ali no início, na hora Nas faces Nas mais dificinhas você acertou tranquilo Na facinha você patinou, velho Ah, eu sou horroroso com matemática Eu sou esse negócio de humanas, maconha Que as porcariadas aí, mãe Humanas e maconha É, não é? É tudo que eu estudei Quanto é 30% de 180? Meu Deus 54, 54 A Mandy botou 54 também na resposta dela Vando, vamp, vampiro, velho Eu não acredito 57,5, velho Me explica isso Eu vim aqui, BT Raiz Aí eu fui 60, não é? Ah 40, não é? 35, não é? Falei, meu amigo Futeu Faltam 3 segundos É entre 50 e 60 Aí tu jogou algo 57,5 Eu não lembro de regra de 3 Rolou uma lógica Fórmula de Bhaskara Eu me formei faz 15 anos, velho Então Essas regras me pegam um pouquinho Quanto tempo A luz do sol demora pra chegar na... É, Fia, aqui acabou Caramba, moleque Mount tá esmurfando Cid, que cara é essa? Já mandou? Já enviou e tá com essa cara? Então bota a resposta da galera na tela aí Vamos ver o que a galera colocou Eita, velho 8 minutos, um dia Ah, o que é isso, malta? Vai esperar Um dia? Não existe não, cara É que essa aí é decoreba, professor É Essa aí eu sabe ou não sabe Não dá pra você... Nas suas primeiras... Nas suas quatro primeiras provas de matemática 8, 7, 9, 3, 9, 1, 8, 8 Quanto você deve tirar na quinta prova Pra ter uma média de 90? 87? Repete aí, repete pra mim Ó, você recebeu as... 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 As seguintes notas nas quatro primeiras provas Rápido, repete rápido, professor Calma, eu vou te dar tempo Só me dá os números, professor 87, 93, 91 e 88 Quanto você precisa tirar na quinta prova Pra ter uma média de 90? Vamos ver a resposta aí Acredito que seja 90 Acredito que seja 91 Hum... É, faltou uma malandragem aqui pra mim Pra ter um papel e a caneta na mão Porque cheguei à conclusão Que anotar direto no negócio Não é uma boa ideia Aqui acabou, velho Meu problema é que eu não fiz o 9º ano, né? É verdade Pulei pro primeiro colegial Toma Ó, história estrelinha e chapeuzinho Parabéns, Malti Tamo aqui, ó Tamo junto Obrigado, gente Manda o Prit, manda o Prit Obrigado Iiii